Sobre o aspecto do tempo e do espaço em relação ao agno, ok? Qual era a pergunta do Carla lá? Que era a pergunta do fator do horário do dia? Qual era a pergunta que você tinha me feito que eu falei assim? Ó, tu conhece a pergunta do outro dia. É, exatamente, essa ação do ano. Amanhã a gente vai ver especificamente quanto é mais propício de fazer desintoxicação para a vata, pita e carfa em termos de estação do ano, tá? Eu falei do aspecto do Carla em termos das idades, das fases da vida, tem em termos das fases do ano, que no Ayurveda são seis, e tem também em termos dos horários do dia, certo? Uma coisa que está no Ayurveda Mais Saúde 1 bastante clara, mas que é importante pontuar aqui é, Na perspectiva do Ayurveda, o agne deve se mover da seguinte forma, acorda com o sol nascendo suave e uma fome zero ou suave. Nove da manhã o sol está mais forte e você tem uma fome já razoável. Meio dia, uma hora, o sol está apino e você tem um pico da fome no dia. Quatro da tarde, cinco da tarde, o sol está se pondo e você tem uma fome, que é alguma coisa mais carboidrata ali. E sete, oito da noite, se você tem alguma fome, é uma fome residual. Muito ao contrário da nossa perspectiva do... Alimente-se como um rei no início do dia, um príncipe no almoço e um prebêlo no jantar. Isso para Ayurveda poderia ser válido por um lenhador, que já acorda e depois vai lenhar, não sei o que e tal, que acorda com o agne muito excessivo. Mas isso para Ayurveda não é saúde. Os atributos de Sama Agne envolvem uma noção de que a luz solar estimula o pulso do agne. O agne é governado pelo estímulo do sol. Nesse sentido, a alimentação em inglês não é absurdo, porque é feijão com tomate e lingui no café da manhã. Não é, eu adoro. Aí é um sajuíche no almoço. A gente tem que ver onde isso veio. Então, assim, hoje em dia, qual é o nosso grande problema? As pessoas comem alguma coisa rápido para sair de casa e não tomam fome, mas comem com uma fome preventiva, já intoxicou. Chega no trabalho e na hora que tem fome não come, porque está trabalhando. Vatiou o agne. Chega no almoço, que é a hora que era para estar com muita fome, tem que resolver coisa rápida no trabalho, então come um negócio ali rápido, porque de noite, quando chegar em casa, janta. Só que no meio do caminho, 4 da tarde, 5 da tarde, não aguenta, porque está ansioso, está agitado, não sei o que, e come um negócio que fica muito pesado para aquele agne que está vatiado ali. Chega de noite, fala, ah, mas eu não sei direito hoje, mesmo que eu não esteja com muita fome, é importante eu comer, porque senão não vai dar certo. Se intoxicou de novo, certo? Então, na perspectiva do Ayurveda, respeitar esses aspectos da dinâmica, do tempo influenciando o agne, é absolutamente fundamental para a saúde. No Ayurveda, mais saúde 1, isso está bem mais explícito. Mas eu queria pontuar esse aspecto, porque ele é fundamental. Entender os atributos da dinâmica do Sama Agne, e não só assim, ah, eu digeri aquela refeição, como é que é que é para tratuar fome na hora do almoço, como é que é para tratuar fome. Aí isso também tem relação no inverno, no verão, etc. Isso eu vou falar um pouquinho mais na hora que a gente estiver falando das épocas de fazer cada um dos programas de desintoxicação de uma maneira mais profunda. Então, esse ritmo de pouca fome de manhã, muita fome no meio do dia e tal, isso não seria mais um ritmo mais quita? Não, esse é o ritmo do Sama Agne. E num momento onde você tem o distúrbio de vata, pita ou carfa, que eu vou falar isso, aí isso influencia como é que esse Sama Agne vai se comportar de uma maneira errónea. Então, os três casos deveriam bater um pratão no meio do dia? Independente da constituição, o principal refeição tem que ser o almoço. Porém, a principal refeição de um pita tem uma quantidade diferente da de um carfa. Mas é a principal refeição relativa àquela pessoa, e não em termos sociais. Certo? E um outro aspecto é o aspecto geográfico. Em termos, se você está no Rio de Janeiro, ou se você está em Petrópolis, ou se você está em Curitiba, ou se você está em São Luís, ou se você está em Brasília, ou se você está aonde for, todos os fatores geográficos influenciam muito a como o Agne vai estar tendo uma tendência a desequilibrar. Se é um lugar mais com clima úmido, ele não vai ter uma tendência a ficar com o Agne mais de cá, mais manda Agne, que é agravamento de carfa. Se ele está em um lugar onde tem muito vento e muito secura, vai estar com uma tendência a ficar com o Agne mais influenciado por vata. e ficar instável, ouve chama. Se ele está em um lugar muito quente e abafado, ele vai ficar com uma tendência a ficar com o Agne mais influenciado por pita, e perturbado na forma de excessivo tex na Agne. De novo, eu sei que eu estou só pontuando. Ok? E essa informação está na Ayurveda Mais Saúde 1, de boa lá, na hora das 12 horas, fica tranquilo. Certo? O nosso ponto aqui não é entender aprofundadamente esses temas, são coisas que eu preciso falar necessariamente antes de seguir adiante. Porque vocês vão ver, quando eu estiver falando do processo de desintoxicação, tudo isso vai estar sendo considerado na hora da fala. Depois vocês podem ver isso lá no Ayurveda Mais Saúde 1, com a devida calma. Mas eu preciso falar isso rapidamente. que é Sama Agne Vichama Agne Tinktina Agne Manda Agne Palavras Vichama significa errático. Aquela chama que no fogão fica fazendo picotando, pacatá, 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 você sabe, que é um fogão que fica que nem pipoca, certo? Tinktina Agne é aquela aquela chama no fogão que é tipo mansa chamas e destrói a panela. E Manda Agne é que é um fogão baixinho, como se você estivesse querendo cozinhar com uma vela embaixo. Vocês já acamparam naquela situação que você não consegue fazer fogo direito e demora para cozinhar? Certo? Então, o que é a perspectiva do Ayurveda? A única fonte de saúde é Sama Agne. Quando você tem perturbação de vado, o teu Agne fica errático e deixa as coisas gerando gases. Quando você tem perturbação de pita, isso influencia no teu Agne ficar tíxina, e ele fica te dando queimação, azia, um monte de coisa, e você fica super ácido. Quando você tem agravamento de cáfio, o teu Agne fica pesado, lento, preguiçoso, e aí você fica com Manda Agne. Isso tudo já está colaborando para o teu processo patológico. Certo? É o Vichama, é o Duvata, aquele que esquece das coisas. Certo? Pega a informação e tal. Aí o mente vai para algum canto. Mas tudo bem. Piadas à parte, isso tem alguma coerência dentro do Ayurveda. Sobre as diferentes fases, perturbações do Agne, lembra? Eu gravei já o Ayurveda Mais Saúde 1, e eu falei sobre isso. Bem, certo? Todo o material que você precisa escutar para isso, se você quiser entender esse conceito de uma maneira mais aprofundada, você vai ver o quanto a gente ficou falando de Agne, né? Mas o nosso foco agora é falar que isso não tem tanto no Ayurveda Mais Saúde, que no Ayurveda Mais Saúde eu falei justamente o contrário. Gente, o foco daqui não é esse. Agora o foco da gente é falar sobre alimentação diante dos desequilíbrios, as correções importantes e os proibidões, tanto para vata, tanto para pita, quanto para cafa. Isso daqui é o material que não tem organizado no YouTube em nenhum canto. Eu tenho vídeo disso em um canto, vídeo daquele em um canto, vídeo disso naquele em um canto. Mas da forma como a gente vai fazer agora, atenção, momento prime, certo? Bom, aí vamos àquela questão... É assim, fácil. Bom, namastê! Eu estou fazendo aqui o acompanhamento terapêutico com você. Estou achando ótimo que minha digestão está melhorando, meu sono está ficando melhor, o que mais está? Ah, estou com mais energia também, as dores estão diminuindo. Eu estou escutando só assim, está de dinheiro em bom. Está de dinheiro em bom, meu, ótimo, não sei o que e tal. Mas aí tem um problema. Eu, que problema? Você sabe, tipo, não sei o que você vai falar agora. É que é assim, eu estou gostando muito desse acompanhamento terapêutico. Tudo bem que não estou conseguindo fazer tudo. Calma, eu sei. Mas é que eu tenho família, namorado, mãe, papagaio, periquito, etc. e tal. E eu não sei como fazer isso. É. O que é que a gente faz quando, por exemplo, vamos botar aí um quadro assim mais difícil, uma boa sinuca de bico. Uma pessoa de constituição pita, casado com uma outra pessoa de constituição vata-cafa, e a pessoa de constituição pita, com pita agravado, e a pessoa de constituição cava-vata, com cava e com vata agravado. Ou seja, está tudo agravado e com dois agnes diferentes. O que é que você faz? Com dois filhos pequenos. Com dois filhos pequenos. Bem, a primeira resposta é, a gente segue o agravamento da estação via de ré. Uma pessoa de constituição pita no inverno, está com pita bem menos atiçado pelos fatores ambientais do que a pessoa de constituição cava-vata. Então, é um certo sentido. A primeira resposta é ambiental. A segunda é ambiental em termos climáticos. A segunda resposta é em termos geográficos. Se essas pessoas estão morando em Florianópolis, vai ser diferente da estar morando no Amazonas. Mas, se mesmo assim, mesmo se em condições onde, teoricamente, a sardinha devia estar sendo puxada mais para um lado, e a gente está no outono cuidando mais de vata, no inverno cuidando um pouco mais de café, na primavera também, no verão cuidando um pouco mais de pita, como é que você faz se mesmo assim está tudo radicalmente errado? No sentido de que você tem joio de um lado e trigo do outro e você tem que dar conta dos dois no mesmo tempo. Dá para fazer isso com uma comida só? A resposta é assim, em um caso tão grave assim, difícil. Mas existem comidas tridósticas, que basicamente têm a função de trazer vixama ou tixna ou manda para somar a água, certo? Então, por exemplo, o kitchari que a gente comeu hoje, ela é, o kitchari ainda é tão elogiado porque ele é uma alimentação que harmoniza o águia. Ela é leve, nutritiva, ela não agrava nem vata, nem pita, nem cafa. Então, o kitchari depende do lugar onde você vê, mas eu escrevo assim, k-i-c-h-a-r, aí pode ter dois es, se for em inglês, ou dois is, ou e, ou i com traço em cima, mas a pronúncia é kitchari, tá? Que tem basicamente essa proposta de ser uma alimentação de fácil digestão e que seja nutritiva. O kitchari é a refeição toda? O kitchari é, normalmente, o arroz basmati cozinhado com feijão mungui, que responde uma outra pergunta também. Uma das coisas que melhora a digestibilidade de alimentos incompatíveis é o cozinhar eles juntos, certo? Então, assim, se a gente fosse fazer o módulo de culinária Eurveda, a partir de uma perspectiva da nutrição e da alimentação, o que a gente faria? Como é que a gente resolve incompatibilidades? Como é que a gente faz para diminuir incompatibilidades? Como é que a gente faz para melhorar a digestibilidade? Certo? Então, esses são aspectos importantes que, no Eurveda, o que a gente sempre está pensando? Qual é o nosso manto? Um bom Agne. Um bom Agne transforma. A gente é fiel ao nosso manto. Ok? Com qualquer dúvida que você tiver, que você não sabe o que fazer, você apela ao mantra. E mantra é aquilo que liberta totalmente. E essa informação, se você puder acessá-la na quina certa, ela sempre vai ser a informação que você precisa. É claro que vai demorar um tempo até você aprender a olhar esse calendoscópio da maneira adequada. Mas todas as informações estão dentro desse suco. O bom Agni transforma, ganhando em ética. O mau Agni transforma, né, que também ganhando. Tudo que a gente fala além disso é para ater a Sama Agni, que é um bom Agni.